Olá, bom dia! Bom dia! Bom dia de novo! E aí, bom dia? Beleza, bom dia! Eu acho a pouca água chegando ali. Eu acho a pouca água chegando ali, viu? É porque uma hora e 15 de programa, uma hora e 35 de programa, não é brincadeira. Manda um alô, Lúcia. Manda um alô. Manda um beijo ali, Lúcia. Manda um beijinho pro seu Zé. Alô, seu Zé. Olha aí, manda aí um beijinho. Aquela garrafa de quase um litro ali é minha, viu, minha gente? A pior pessoa que vai beber água sou eu. Olha, ainda fica aqui dando psica no início do programa, mas a gente quer ligar uma mangueira. Aí na hora de falar, ela não quer falar, né? Ela não quer falar. Vai daí. Manda o teu beijo. Olha, o meu beijo, na verdade, é um beijo e um abraço de toda a equipe do programa da comunidade. Marcelo Asmar, muitíssimo especial para o nosso amigo, em especial um amigo que eu acabei construindo ao longo desse tempo aqui na TV em Tempo, que é o meu amigo, parceiro de trabalho de todos os dias, a quem admiro muito pela competência e produtividade, que é o nosso companheiro Tadeu de Souza, lá de Parintins. Homenagem mais do que justa da equipe do programa agora, Tadeu de Souza, faz aniversário hoje. Tem homenagem na tela aí, Gisele? Preparou alguma coisa na tela do Agora aí? Homenagem ao meu amigo Tadeu de Souza, que está nos assistindo. Eu vou mandar também. Tadeu, Tadeuzinho, Tadeuzito. Beijo para você, feliz aniversário. Foi para a gente mandar até um bolo para a gente acumular seu aniversário. Abraçando o Tadeu de Souza, a gente abraça Parintins, o Tadeu de Souza faz a edição do Agora lá em Parintins, que é a edição local do programa Agora, Marcelo Asmar. É impressionante a audiência que o nosso programa tem e também a edição local do Agora tem lá. E exatamente porque o Tadeu, assim como nós fazemos aqui na capital, trata com muita seriedade as causas comunitárias. Não apenas fazendo matéria, não apenas relatando os fatos, mas mantendo uma relação muito íntima, muito calorosa com essas pessoas. E é dessa maneira que a gente consegue saber o que está acontecendo realmente nessas comunidades. E dessa forma o Tadeu de Souza, a equipe dele, a esposa dele, a dona Jô, excelentíssima esposa, companheira do Tadeu de Souza, a filha dele, que é a Ritinha, todos fazem um trabalho intenso de jornalismo comunitário, que recebe hoje não só o nosso aplauso, mas em nome do Tadeu de Souza, a nossa referência por esse grande trabalho que ele vem desenvolvendo em Parintins e que agora está mais experiente. Eu só lamento não poder estar em Parintins hoje, Marcelo Asmar, porque se estivesse... Eu ia ter a pena. Pena de mim, né, Mara? Porque ele quando vai para a rua junto com o Tatiana Sobeira, come a toda a direita e eu fico só no gosto aqui. Olha, Mara, o Tadeu de Souza, como diz a minha sogra, é casa cheia. É uma pessoa super humana, super aconchegante, que eu já tive a oportunidade de vê-lo várias vezes aqui, fazendo a festa aqui na nossa redação, e ele realmente merece os nossos parabéns. Um grande beijo, viu, Tadeu de Souza? Agora tu está mandando beijo, né, Eduardo? Tu viu, né? Saúde, amigo Tadeu. Vamos em frente. Saúde, saúde. Mais um beijo que eu quero mandar um beijo especial. Está todo mundo aí na redação? Todo mundo aí? Olha só. Anderson, por favor, pega todo mundo aqui, por favor. Cadê o microfone, hein, Arlen? Pega, corre ali o microfone. Eu quero que todo mundo mande um beijo especial para uma pessoa que fez a alegria hoje aqui na Copa. Liga o microfone, tá? Liga o microfone, viu? Precisa, minha coisa tu não vai logo lá. É, né? Eu vou lá, então. Já matou o negócio do microfone. Anderson, fica aqui, tu não é operador de áudio, não. Olha só. Vai lá, vai selar de mar. Vem cá também, que tu também comeu, Luiz, vem aqui. Olha aqui. Pronto. Gente, quero mandar um beijo especial para minha tia. Para quem é? Tia Elsa. Tia Elsa, nós chamamos. Tia Elsa. Todo mundo encheu o bucho com esse bolo de chocolate. Tia Elsa. Ei, sai da frente, carneirinho, que o Jax quer aparecer ali atrás. Pronto. Agora mandem, por favor, um beijo. Tia Elsa. Mandem para o Tadeu de Souza também, que foi os parabéns hoje de manhã para o Tadeu. Amaral, Gusta, todo mundo comeu toda a TV, eu nunca vi. Agora eu não vou nem complicar a vida. Tava delícia. O pessoal quer. Ela mandou. Eu queria a batata também. A batata não, a batata escondida do Raminho. Mandou a batata doce cozida, que ela sabe que se ela mandar crua lá em casa não cozinha. Estraga na cozinha. Agora olha só. Disse para mim que fez. Não vou complicar a sua vida não pedindo a receita do bolo xadrez, tá, Tia Elsa? Eu te conheço, né, de hoje, Elsa Lasmar. Te conheço, né, de hoje. E o Eduardo, afora, que está aqui do meu ouvido, mandando um beijo especial para a senhora, que ontem estava aqui pedindo beijos e beijos para a Tia Elsa. Beijo, Tia Elsa. Beijo. Mara é contigo. Tudo bem. Está vendo só? O Marcelo Lasmar já garantiu o bolo da semana que vem, que vai ser entregue lá no Santo Agostinho. Sem nenhum problema, né, Marcelo Lasmar? Não problema. Tem um mototaxista aí que já entrega, né? Mandou entregar de moto, o bolo chegou inteiro. Olha, esse mototaxista é de febre. É o Alessandro, é o Alessandro. Não era o Alessandro, não, mas é do mesmo nome do Alessandro. Chega os cartões tudo inteiro aqui, nós chegamos com cartão quebrado até hoje. Vamos lá, você que está aí do outro lado, vamos saber quais são os destaques do nosso agora impresso de hoje. Está aqui o jornal. E a gente destaca, olha só, vigilante é morta com dois tiros por ex-companheiro. Também é destaque hoje no programa da comunidade uma ocorrência com uma mulher acerca dessa violência que as mulheres, as esposas, as companheiras sofrem em casa. E a gente traz a notícia dessa vigilante que morreu com dois tiros e foi alvejada pelo ex-companheiro que já vinha ameaçando ela, viu? E é em estresse destaque. Essa é a edição de terça-feira, número 929, a edição do nosso Agora Impresso, que também traz a promoção, tem a coluna da dona Fifi hoje e continua com a promoção Semanas Premiadas. Sabe o que eu acho engraçado? Que tu vai lá fazer a tua bandalheira, né? Aí chega aqui, ó, agora impresso. Edição de número 929. Bom, olha só, essa aqui é a coluna da semana premiada que você pode preencher o seu cuponzinho, ó. Show de bola aqui, deixa a pessoa facilitar a vida do Anderson Tavares aqui, né Anderson? Traz aqui, olha, a ganhadora da semana passada e a pergunta dessa semana, qual a brincadeira de criança que você mais gosta e por quê? Show de bola. Qual é? A brincadeira que eu mais gosto? Eu gostava. Eu gostava muito de xilingue, sabe? Porque o meu irmão, de vez em quando eu largava as pedras na minha cabeça. Fale a verdade. Teteca, Amaral, tá aí, adorava jogar teteca, não era? Não, era essa que me chega a informação aqui de bastidores. Quem é que sabe da minha vida aí pra dizer isso? Fale a verdade. Meu Deus, eu não sei qual é a brincadeira, não é? Vou lhe dar mais um dia pra pensar amanhã, eu vou refazer a pergunta. E aí tu vai revelar também qual é a brincadeira. Exatamente. Oh, meu Deus, eu tô frita, tô frita. Vamos lá, pros destaques de hoje. 11 horas, 2 minutos, você que tá ligado com a gente, obrigado pela audiência neste momento, acompanhe os destaques de hoje do programa da Comunidade. Começamos com o tiroteio em Iranduba. Dois homens são mortos depois de troca de tiros com a polícia. Eles vendiam drogas no momento da abordagem policial. Morte no Novo Aleixo. Homem é esfaqueado e a polícia investiga motivos de assassinato. Vamos trazer também mais um caso de invasão na cidade de Manaus. Famílias ocupam área particular no Santa Eteuvi, na zona norte da capital, e causam conflito com moradores. O programa agora também traz destaque de trânsito na tela. Acidente entre carreta e carro de passeio causa congestionamento no distrito industrial. Mais informação. Muito mais comunidade. A sua denúncia ao vivo. Ligue e participe. O programa da Comunidade também mostra a situação de famílias da Comunidade Assis, na zona norte da cidade. Nossa equipe de reportagens volta ao local e mostra a reivindicação dos moradores. Ao vivo, Tatiana Sobreira traz os detalhes. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia, telespectador do programa agora. Exatamente. Colônia Terra Nova 1, onde nossa equipe já mostrou uma matéria onde a dificuldade de trafegar no local é quase impossível. Avenida 7 de setembro, segundo moradores, desde 2011, eles não veem pavimentação no local. Fora isso, você vai saber também como é o dia a dia das pessoas para terem acesso à saúde e também a condução. Sem falar nisso, Amaral, olha só o meu rebatedor aqui, viu? Com essa animação, é que a gente começa o programa, certo? Certo. Na hora, a gente não pode arregar para nada. Não pode arregar para nada. Está vendo aqui a pinta do rapaz? Segura ele, Tatiana. Essa é a comunidade? Segura ele. Segura ele que tem muito mato ali atrás. Pode deixar. Está segura. Segura ele, Tatiana. Amaral, eu quero deixar também registrado que aqui a nossa equipe sempre aposta com imagens do repórter cinegrafista Cidomir Matos, sem falar também do Ribamac, nossa ajuda de apoio técnico também, de Elinei, além de Márcio. Frisou o seu nome da Tatiana Sobreira? Combinado, Tatiana. Daqui a pouco a gente volta a falar você de Tefé, Parintins, Itacoatiara. Você que nos assiste em Irandu, Babanacacuru, Manaquiri, Careiro, Davaz e Castanho. Todas as zonas da capital amazonense nesse momento formam com a gente a grande rede de informações da comunidade. O Agora já está no ar. Estamos de volta com o programa da comunidade, você do outro lado pode ligar para a gente 3307-3951 e 3307-3952. Gente, as semanas especiais do Amazonas da Sorte são a oportunidade de realizar mais sonhos. Conheça os prêmios. Requinte e utilidade. Na semana especial do Amazonas da Sorte tem este Mercedes-Benz GLK só no quarto prêmio. Você e sua família merecem um Mercedes-Benz GLK. Comprando, você cede o direito de resgate à Casa Vida em ações sociais. Domingo tem este Mercedes-Benz GLK 220 só no quarto prêmio. No primeiro, tem dinheiro. No segundo, uma Honda XRE300. E no terceiro, duas motos CG150. Pegue cela seu Amazonas da Sorte Semana Especial. Domingo, você pode ganhar um Mercedes-Benz GLK 220. Presta atenção. É um Mercedes-Benz e neste carro você tem requinte e utilidade. Você e sua família merecem um Mercedes-Benz GLK 220. Gente, um Mercedes só no quarto prêmio. Sugestão de uso do prêmio no valor líquido de 200 mil reais. No primeiro prêmio, tem dinheiro. Tem 16.600 reais. No segundo prêmio, tem uma moto Honda XRE300. E no terceiro prêmio, tem duas motos CG150S. Semana Especial Amazonas da Sorte. Prêmios maiores, mais sonhos realizados. Pegue e cela seu título em qualquer ponto de vendas. Amazonas da Sorte Semana Especial. Sua felicidade é aqui. Amaral. Muito bem, você de casa. Obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. São 11 horas e 9 minutos. Nós vamos começar com o destaque de polícia. Parecia uma ronda normal. Por volta de meia-noite, policiais lá do Distrito Policial de Iranduba chegavam para fazer a ronda no bairro Graça Lopes. E trafegando no local, acabaram avistando dois homens que estavam em uma motocicleta. Seria uma abordagem rotineira para os policiais na noite de ontem. Mas acabou se transformando em tiroteio. Isso mesmo. Os policiais foram recebidos a tiros pelo Dielson Aguiar de Freitas, também conhecido como Pezão. O Pezão, junto com Jonas Pinto Bastos, de 27 anos, estavam na moto e receberam a polícia a tiro. O resultado foi que por volta da meia-noite no Graça Lopes se instaurou um verdadeiro tiroteio. A população acordou com os barulhos dos disparos que eram feitos, tanto pelos dois que estavam na motocicleta, quanto pela polícia que revidou. Observe. Os dois, o Pezão e o Jonas, foram atingidos. Acabaram não resistindo aos ferimentos e morreram no local. Chegaram ainda a ser socorridos, mas não adiantava mais nada. Os disparos acabaram dando cabo da vida dos dois, que além de estarem usando entorpecentes, segundo a polícia, também faziam a distribuição de drogas no bairro Graça Lopes, lá na sede do município de Iranduba. O trabalho da polícia, aliás, durante essa noite foi um trabalho difícil. E aí a gente coloca uma questão muito importante, que é o policial, a figura do policial, daquele que está ali na linha de frente das operações de segurança pública, e que muitas vezes é recebido dessa maneira. A bala, Marcia Lasmar. Tem casa e essas pessoas que estão na rua cometendo seus crimes, os mais variados tipos de crimes, como por exemplo, o tráfico de entorpecentes, não tem nada para perder. Não tem. Porque chegar a receber uma viatura com policiais ali, que estão trabalhando a tiros, foram pelo menos 15 tiros disparados, e acabou que os dois morreram. Pessoas assim, que vivem do crime, vivem da criminalidade, não tem nada. Eles matam, é para matar ou morrer. Eles não estão ali esperando uma segunda chance. Porque para eles, eles acham que não tem uma segunda chance. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem sim, todo mundo tem uma segunda chance. É só escolher. Escolher tomar um rumo diferente. Escolher um caminho do bem. Um caminho diferente do trabalho é duro, é árduo, mas a tua liberdade é garantida. E a tua vida também. Amaral, para esses dois aqui de Iranduba, que traficavam drogas ali na Praça Graça Lopes, que tiravam o sossego das famílias de Iranduba, para eles, acabou. Menos dois para tirar aí, para trazer essa desgraça, que é a droga, na família das pessoas. Amaral. 11 horas, 12 minutos, você de casa. Obrigado pela audiência. Você que nos acompanha em Iranduba, muito obrigado por fazer parte dessa rede de comunicação. Aliás, gostaria de mandar um abraço muito especial para o nosso amigo e companheiro de profissão, J.Rai, que em Iranduba é uma das pessoas que colaboram muito para a comunicação. J.Rai, também obrigado pela sua audiência e a todos que nos acompanham neste momento em Iranduba, no SBT Canal 10. Vamos falar daqui da capital. Infelizmente, tem aumentado o número de invasões e principalmente áreas particulares são ocupadas por pessoas que insistem nesta prática. Hoje pela manhã, a nossa equipe registrou mais uma dessas invasões que vem causando conflito na zona norte da capital. A repórter Roberta Cunha, na tela do Agora, traz os detalhes. Olá, Roberta. Olá, Amaral. A invasão fica bem ao lado do centro de treinamento do Detran e atrás do Viver Melhor 4, no Santa Etelvina, na zona norte da cidade. A informação que a gente tem é que cerca de 100 barracas já estão montadas nessa área. Barracas de papelão, lona e pedaços de madeira, tudo improvisado. E a informação que a gente tem também é que os lotes estão sendo comercializados entre 500 e mil reais. A gente conversou agora há pouco com uma moradora, uma senhora que mora no Jorge Teixeira, mas conseguiu um pedaço de terra aí. Vamos ver. A senhora pagou por aqui um pedaço de terra? Não. Como é que foi a negociação aqui da divisão? Não sei, não. O pessoal ia marcando e colocando a gente aí. E olha, não está confirmado, mas a gente soube que há indígenas aí nesse terreno também, que pertencem a pelo menos cinco pessoas, e isso atrasa o processo de reintegração de posse, né? Já que seria preciso intervenção da Justiça Federal. A SEMAS disse que não pode tomar nenhuma decisão agora, é preciso que os proprietários entrem na Justiça e solicitem reintegração de posse, para que os órgãos públicos possam intervir aí como auxílio. Agora, uma situação bastante complicada, Amaral, é que as pessoas que passam pela frente da invasão estão sendo intimidadas. Nossa própria equipe, agora há pouco, nós estávamos fazendo imagens, tentando falar com as pessoas que estão aí no local, e várias delas vieram correndo na nossa direção com pedaços de pedra, de pau, e fomos impedidos de realizar o nosso trabalho. Agora fica aí a dica para a polícia militar. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberta Cunha, pelas informações. Eu tive conhecimento dessa invasão faz uma semana, quando a nossa equipe de reportagens recebeu a informação de que dois homens haviam sido mortos naquela área. Quando chegamos lá, não se tratava disso, se tratava de pessoas que estavam querendo entrar e ocupar aquela área, e a primeiro momento a gente não imaginou que iria avançar. No entanto, avançou, e avançou rapidamente, as informações que temos agora de momento são de que pelo menos 100 barracos já estão construídos de maneira improvisada para demarcar terreno, para demarcar lote, volta a dizer, em uma área particular. Gostaria também de comentar em relação à atitude hostil que essas pessoas vêm tratando o trabalho de imprensa. Não apenas da nossa equipe, a equipe do programa Agora e do SPT, mas de outras equipes que tentam noticiar esse tipo de conduta de invasão de terra em área particular, eu não teria corrido. Eu não teria corrido. Porque se é para bater com o pedaço, vai bater. Eu não sou covarde e não corro. E quem já me viu cobrindo matéria de invasão sabe disso. É uma questão muito séria. E se tem realmente pessoas que precisam nesses locais, essas pessoas não podem receber a imprensa dessa maneira. Não podem. Se tem uma necessidade, tem a oportunidade de levar a público a informação de que precisa de moradia. E não agir dessa maneira com violência contra os veículos de comunicação que estão ali para noticiar um fato. Não podemos ignorar de que mais uma área particular está sendo invadida, está sendo loteada, está sendo sitiada e vendida. É o que está acontecendo. Não podemos ignorar que boa parte das invasões geram um enorme comércio de terras. Um comércio clandestino que lucra. Observe bem. Lucra a partir da fragilidade, a partir das necessidades de pessoas que estão ali e que são levadas, induzidas a comprar lotes por 100, 200, 500, mil reais na esperança de ter um local para morar. Essas pessoas são manipuladas. São manipuladas, inclusive, a agir de maneira violenta e hostil contra os veículos de comunicação e contra a imprensa. É importante que a polícia militar entre no assunto. Principalmente como fez no momento em que a área era invadida e que não conseguiu conter. Mais importante ainda é que os proprietários da terra entrem com um pedido de reintegração de posse. Não podemos permitir que essa área, que vem sendo administrada da melhor maneira possível, venha ao longo do tempo sendo desapropriada pelo governo do Estado para a construção de conjuntos habitacionais populares seja invadida e, principalmente, sirva de lucro ilícito para aqueles que lideram esses movimentos de invasão aqui na capital amazonense. Ainda hoje, nós vamos voltar a falar sobre este assunto. Você que está em casa, obrigado pela sua audiência, é importante sua ligação e participação. Você que está aí no Terra Nova 3, nossa equipe recebeu informações de que, inclusive, essa invasão estava trazendo conflitos para os moradores do Terra Nova 3 que tinham a esperança de que essa área fosse desapropriada. Observe bem, tinha... haveria de ser desapropriada para a construção de praça pública, de quadra poliesportiva, ou seja, para trazer benefícios para os moradores não só do Terra Nova 3, mas do Rio Piorini também e todos os moradores ali do entorno que precisam dessas áreas de lazer e aí, agora, veem que a área foi invadida, está sendo vendida em pequenos lotes para pessoas que moram... A maior parte mora ali no entorno, outras vêm de longe, bairros da Zona Leste da capital atraídas por uma falsa esperança que só enche os bolsos de quem lucra nesse mercado danoso para a capital amazonense que é o mercado das terras ilegais que são ocupadas dessa maneira. Além, é claro, de um enorme passivo ambiental que se gera. Ao longo dessa edição nós ainda vamos falar sobre esse assunto. O que vem pela frente aí, diretor? está pronta a Marcia Lasmar para trazer uma dica para quem está em casa? Muito bem, Marcia Lasmar é contigo. Amara, olha só essa dica para quem está em casa. Quer acabar com as celulites em até oito semanas? Com o Imecapcelute agora é possível. Imecapcelute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapcelute é diferente, é o único a unir cápsulas e creme. Só o Imecapcelute age de dentro para fora e de fora para dentro. Veja o recado. Imecapcelute creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecapcelute cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Imecapcelute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapcelute no tratamento da celulite. Comprove você também que Imecapcelute mais resultados em menos tempo. Você encontra Imecapcelute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecapcelute não aceite outro porque só Imecapcelute tem a garantia de qualidade de vir com o Farma. Amaral, é com você. Muito bem, obrigado, Marcelo Asmar, trazendo mais uma dica para você que nos acompanha na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste da capital amazonense. Todo mundo ligado no programa agora. Audiência consolidada, segundo lugar consolidado de audiência na capital e no interior. Muito obrigado a você que nos assiste e sempre participa com a gente ao vivo. Neste momento, nós vamos abrir espaço no programa da comunidade para uma entrevista especial com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, a desembargadora Socorro Guedes, que está conosco para fazer um balanço dessas eleições que foram realizadas aqui no Amazonas e que, acredito, ocorreram com a devida celeridade e, principalmente, sem nenhum problema, sem nenhum percalço ao longo do período. Desembargadora, bom dia, seja bem-vindo ao programa agora. Obrigado por ter aceitado o convite da nossa equipe de estar aqui conosco, principalmente, para levar ao nosso telespectador informações muito importantes desse balanço do pleito, que, na sua opinião, acredito, tenha sido um pleito referenciado. Sem dúvida, Amaral. Bom dia, bom dia a todos. Para todos nós da Justiça Eleitoral, o saldo que fica é extremamente positivo. entendo que é fruto de um trabalho conjunto, não só da direção do tribunal, dos nossos juízes eleitorais, promotores, de todos os mesários envolvidos, mas também de vocês, da imprensa, que colaboraram muito conosco para que tudo desse certo. Desbargadora, a gente observou, principalmente, que, ao longo dessas eleições, o TRE precisou estabelecer uma base anexa na zona centro-sul da capital, diferente de como eram os pleitos anteriores ali no Aleixo, tradicionalmente, recebendo os correligionários, cabos eleitorais. Isso, além, é claro, de mudar um pouco essa rotina de apuração, acabou trazendo um trabalho a mais para o TRE, no que diz respeito a toda essa logística. Foi muito difícil realizar essas eleições com essas mudanças? Na verdade, nós tivemos uma situação ímpar, porque o nosso prédio tem mais de 20 anos e precisava de uma reforma. E o ideal é que essa reforma não ocorresse em anos de eleição. mas nós não tínhamos como evitar. Portanto, mudamos toda a administração para o complexo Newton-Lins e, estando ali a presidência, a corrigedoria e os órgãos, precisaria que tudo acontecesse dali. Razão porque, pela primeira vez, nós tivemos a transmissão do resultado fora da nossa sede. Interessante. Uma coisa que me chamou a atenção, desbargadora, também, é que o tribunal especial, o juizado especial que cuida disso foi centralizado. As ações dele foram centralizadas no mesmo local de apuração lá no anexo. E isso, na minha opinião, foi muito positivo. A senhora pretende repetir em próximos pleitos? Eu posso assegurar a você que o meu sucessor vai repetir. Mas eu entendo que nós devemos aprender com toda a experiência das eleições passadas. Nas eleições passadas, nós tivemos dois pontos na cidade, onde nós tínhamos juízes, promotores, defensores públicos da União, toda a estrutura montada e o que aconteceu? Felizmente, nós tivemos um trabalho mínimo para todas essas pessoas. Então, o que nós observamos? Vamos centralizar, deixar perto de onde tudo está acontecendo e realmente foi um dia de muita tranquilidade. O juizado especial acredito que não recebeu mais do que cinco casos durante todo o dia. Interessante. Desbargadora, houveram alguns problemas em relação aos TESATs, que são aqueles técnicos de transmissão via satélite das informações e isso foi contornado de que maneira? É bom que eu explique à população. Na verdade, esses técnicos, eles são contratados por uma empresa que é terceirizada pela Justiça Eleitoral para que possa fazer a transmissão dos dados nos nossos locais de difícil acesso. Então, tudo ocorreu dentro da mais absoluta transparência, fizemos o pregão eletrônico, concorreu inúmeras empresas, ganhou uma empresa do Maranhão e no primeiro turno nós tivemos a notícia de que houve algumas situações com relação ao pagamento dessas pessoas. Então, imediatamente sabendo disso, eu puxei para mim uma responsabilidade que não era da Justiça Eleitoral para que nós pudéssemos resolver e resolver de forma satisfatória. Fizemos uma grande reunião com todas essas pessoas no próprio tribunal, envolvendo os donos da empresa, os TESATs, que são os nossos técnicos de transmissão e foi feito um acordo bem grande e o sucesso foi tamanho que no segundo turno tudo ocorreu dentro da mais absoluta normalidade, as transmissões ocorreram mais rápido e fechamos o resultado da eleição também com maior celeridade. Nós da imprensa observamos, de embargadora, que é sempre um grande desafio fazer a eleição no nosso Estado e a respeito do primeiro turno, no segundo, acabou se repetindo alguns problemas em relação à transmissão desses dados devido a urnas estarem localizadas em comunidades de difícil acesso. É muito difícil fazer esse controle, não é? Na verdade, o planejamento é feito com muita antecedência. É bom que se esclareça que o Amazonas é o local que o TSE tem uma atenção privilegiada. Por quê? Porque nós temos um Estado que é continental, né? Nós temos 345 locais de difícil acesso. Isso quer dizer o quê? Que nesses locais nós temos um técnico com um telefone Began que a transmissão é feita via satélite diretamente ao TSE que depois retorna ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, o que nós fizemos para esse segundo turno? Nós colocamos nesses locais onde no primeiro nós tivemos alguma dificuldade servidores da Justiça Eleitoral bastante experientes para que pudesse resolver todas essas situações. E por incrível que pareça em todos esses locais nós não tivemos problema. Nós tivemos, sim, uma dificuldade em uma única comunidade chamada Vendaval, São Paulo de Olivença que não é considerada um local de difícil acesso. Veja como o Amazonas é grande. Por que ela não é considerada? Porque ela só fica duas horas e meia de barco da sede do município. Então, nesse caso concreto a urna vem até a sede para fazer a transmissão. Infelizmente, a lancha quebrou. Nós tivemos que mandar um socorro e isso atrasou o resultado. Mas atrasou de uma forma muito pequena às 20 horas e 30 minutos nós já tínhamos o resultado das eleições. É interessante porque a gente fala de atrasar o resultado mas este ano o TRE acabou levando esse exercício da cidadania a novas comunidades indígenas que ficam ali na região do Vale do Javari e Atalaia do Norte e que vale o investimento. Acredito que chegar até essas comunidades e dar o direito à cidadania ao exercício do voto vale a espera, inclusive. Vale a espera. É uma logística extremamente difícil. Eu tive que ir à Brasília conversar com o ministro Diasópolis explicar para ele por que nós estávamos levando seis sessões eleitorais para o Vale do Javari são seis tribos indígenas onde cada uma fala um dialeto. E é tão difícil o acesso que só chegamos ali através de helicóptero. Mas é tão bom ver que o nosso irmão cidadão índio quis votar e ficou feliz com esse trabalho. É verdade que esse voto fica um pouco mais caro mas eu costumo dizer que o voto nos iguala não importa que seja lá no Vale do Javari seja aqui em Manaus somos todos iguais. É a beleza da democracia a igualdade, né? Todos são devidamente iguais. Esmagador, nós tivemos aí um balanço de pelo menos 20 urnas que apresentaram algum tipo de defeito o que eu considero extremamente irrisório dadas as dimensões da votação no estado do Amazonas. Como é que a senhora avalia esse desempenho do equipamento da urna eletrônica nessas eleições? O Tribunal Superior Eleitoral preocupado com a situação da Amazonas mandou urnas para a Amazonas. No entanto, essas urnas que chegaram nós preocupados de ela ter que viajar muitas horas e apresentar problema foram todas elas novamente ligadas feito todos os procedimentos para que nenhum problema ocorresse. E veja com toda essa situação mais uma vez nós fomos premiados agora como o estado onde apresentou o menor número de problemas em toda a federação. Por quê? Justamente por causa desse cuidado que toda a nossa parte técnica teve. Bem interessante. Em relação a votação por identificação biométrica está aprovada? Está aprovada. Eu acho que o Amazonas deu um exemplo de que consegue se adaptar aos novos desafios. Havia toda uma preocupação porque nós tivemos dificuldade em alguns estados da federação como o Rio de Janeiro onde as filas foram longas onde o próprio presidente do TRE foi ao TSE pedindo para não usar a biometria. No Amazonas ao contrário disso nós tivemos sete zonas eleitorais com biometria onde pela primeira vez a nossa população fez as eleições dessa maneira e nós tivemos a grande alegria que nessas sete zonas o índice de abstenção foi o menor de todo o estado. Varradora o próximo passo é a capital amazonense a gente ficou sabendo que principalmente vocês vão trabalhar um tipo de recadastramento por agendamento e fazer um treinamento com os colaboradores do distrito industrial. Eu achei interessante essa ideia. É, Manaus é o desafio maior para todos nós. Por quê? Manaus nós temos concentrado 52% de todo o eleitorado amazonense. Então agora já em novembro já vamos iniciar a biometria em Manaus mas eu advirto a população que não precisa se preocupar de correr ao TRE porque nós teremos tempo então nós vamos ter alguns pontos que serão divulgados oportunamente e que você pode fazer esse pré-agenamento inclusive pela internet. Varradora me chama a atenção ainda a quantidade de recursos que chegaram ao Tribunal Regional Eleitoral por conta dos dois candidatos majoritários ao cargo que pleiteavam o cargo de governador como é que ficam esses recursos a partir de agora a avaliação de cada um. Tudo corre dentro da mais absoluta normalidade nós vencemos uma etapa que foram as eleições os recursos que chegaram e que chegam ainda nesse período serão imediatamente distribuídos a um relator e o processo segue normalmente. Muito bem. Estamos conversando com a desembargadora Socorro Guedes presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas desembargadora muito obrigado pela sua participação no programa agora suas considerações à população do Amazonas que nos assiste nesse momento. eu quero agradecer de forma particular à população amazonense que foi extremamente solidária com a justiça eleitoral se pronunciando quando chamada principalmente denunciando os crimes eleitorais e a vocês da imprensa que deram toda a cobertura e facilitaram o nosso trabalho. Penso que vence a democracia o povo disse nas urnas o que queria e nós esperamos que os eleitos façam o melhor trabalho possível. Muito bem. obrigado desembargador um ótimo dia para a senhora você de casa muito obrigado pela audiência venha comigo porque o assunto agora é comunidade na tela do programa agora a Tatiana Sobreira traz informações direto da comunidade Assis a zona é a zona norte da capital Tatiana é isso mesmo quais são os principais problemas apresentados aí nossa equipe já esteve aí aliás é isso mesmo Amaral nós já estivemos aqui onde recentemente devido a chuva um acidente ocasionado aqui com uma van que transportava crianças para a escola mais ou menos umas 7 horas da manhã 7 horas da manhã devido a essa chuva a van deslizou o barranco mas a infraestrutura já está feita no local tem bueiro tem rua o que a população reivindica aqui não é somente isso viu Amaral é a manutenção da infraestrutura desde 2011 alguns moradores que estão aqui dizem que não passa nada nem recapiamento nem também segurança além do asfaltamento devido essa família que mora aqui por favor gente não precisa ficar com medo não viu a câmera vai chegando perto diz que para chegar aqui no local é difícil em dias de chuva sem falar que a água entra dentro da casa né é difícil isso aqui alaga tudo e tem um bueiro bem aí o carro já caiu aí dentro e nós estamos aqui esquecidos aqui ninguém vem aqui olha a política terminou e ninguém apareceu aqui né quantos anos a senhora mora aqui eu moro 15 anos aqui desde quando fundou o bairro desde quando fundou isso aqui e aqui está desse jeito joga um pouquinho de asfalto aí aí não passa nem dois dias quando o carro começa a circular aqui acaba tudo bem eu vou falar com a senhora que é moradora daqui de frente logo obrigada a gente vai chegar aqui Amaral a senhora disse que colocaram até um zinco aqui na frente desse bueiro não é isso gostaria até que levantasse a gente colocou aqui esse zinco porque cai muito lixo aqui entope tudo e alaga tudo a casa da minha filha aqui ó entra água fica pelo meio da água porque a água que desce desce um monte de lixo e alaga o matagal aqui na frente o matagal também é grande aqui atola para as crianças e para o colégio a gente tem que levar a bolsa na mão porque não tem condição de levar arrastando vamos falar agora com o denunciante também que ele tem a esposa que está grávida para sair daqui e fazer o pré-natal é uma dificuldade a gente já passa aqui no meio da lama né vem a cá meu amigo a denúncia que você fez já é a preocupação também com o inverno já é a preocupação com o inverno porque a situação já vem acorcionando nós estamos aqui morando desde 2011 eu moro aqui e sempre aconteceu essa situação a situação ela vem acontecendo há muito tempo a escuridão também a minha esposa está grávida eu não posso locomover ela de noite de repente ela sente contrações como é que eu vou locomover ela de noite se um táxi não pode descer uma ambulância não pode descer não tem situação carro passa aqui carro não passa aqui carro aqui não passa aqui a situação está difícil a gente quer cobrar do poder público para que eles olhem para cá para essa situação porque aqui não sou eu que estou cobrando não é porque a minha esposa está grávida tem senhoras idosas tem criança que vai para a escola tem pais tem mães então aqui mora a pessoa o que nós queremos é que as pessoas entendam que o poder público entenda que nós não estamos cobrando nós não queremos brigar com ninguém nós não queremos só querem os direitos de vocês exigir o nosso direito e daqui a pouquinho Amaral e Márcia a gente vai também para um outro local outras ruas na rua da casa dele é essa aqui buracos para todos os lados imagina ela descendo não somente ela e os idosos sem falar também que essas crianças correm riscos em cair nesse bueiro Sidomi mostra aí e no bueiro do lado de cá também no outro bueiro daqui desse lado mas daqui a pouquinho de outras ruas e de vários pontos daqui do bairro a nossa equipe do ao vivo do programa agora retorna eu espero que vocês continuem na tela porque o programa está no ar e a gente volta já e a gente volta já